A campanha de vacinação contra a gripe H1N1 acontece em todo o país, do dia 30 de abril a 20 de maio. A vacina já está sendo enviada a todos os estados. Quase 450 pessoas já contraíram o vírus em todo o país só neste ano. 370 casos só no estado de São Paulo. Por causa do grande número de casos, a campanha foi antecipada nos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo. Nesta primeira etapa, até o dia 8, vão ser imunizados quase 532.500 profissionais de saúde de hospitais públicos e privados. A partir do dia 11, a vacinação vai ser ampliada para outros grupos prioritários, como crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, idosos e portadores de doenças crônicas. De São Paulo, Leonardo Meio.